Olá, boa tarde. Boa tarde. Degue, a dengue, cresce no Rio Grande do Sul. O Estado registrou os dois primeiros casos da doença contraídos em território gaúcho deste ano. São duas mulheres, uma em Guaíba e outra em São Paulo, das Missões, na região noroeste. Uma grande ação no dia 13 de fevereiro está sendo chamada de dia D contra o Aedes. Serão 60 mil agentes do Estado, municípios e soldados do Exército para visitar domicílios e terrenos baldios em 190 municípios gaúchos com a presença do mosquito. O boletim epidemiológico semanal é referente às quatro primeiras semanas de janeiro. O Rio Grande do Sul tem quase quatro vezes mais casos de dengue em 2016 do que no mesmo período do ano passado. Já foram notificados 342 casos e destes, 18 foram confirmados. Destaque também para os 33 casos suspeitos de zika, que superam o número total de 2015, e os 27 de febre chikungunya, que representam um terço da notificação total do ano passado. Além disto, já foram confirmados pelo Laboratório Central do Estado dois casos de dengue autóctone. Uma mulher de 40 anos, de São Paulo, das Missões, e outra de 28, em Guaíba. A situação é de alerta devido à grande infestação pelo Aedes aegypti no Estado. Nós temos municípios com mais de 10, 15, 18, 20% de presença do mosquito nas visitas que nós estamos fazendo. Isso é, por demais, preocupante, porque à medida que chegar o zika vírus no Estado do Rio Grande do Sul, esta quantidade de mosquito que nós temos vai dar uma velocidade muito grande de transmissão da doença. E agora não são só casos importados? É, nós temos já, esse ano, 18 casos que foram notificados, e nós temos dois casos confirmados de pacientes que pegaram, adquiriram a dengue no Rio Grande do Sul, sem terem viajado para áreas onde a circulação é mais intensa. Combate ao mosquito Aedes aegypti. Nesta sexta-feira, equipes da Vigilância em Saúde estão realizando operações de bloqueio com a aplicação de inseticida em quatro bairros de Porto Alegre que tiveram casos confirmados de dengue. A primeira ação ocorreu em partes do Centro Histórico da capital. Ao longo do dia, o inseticida também será aplicado nos bairros Cristo Redentor, São José e Partenum. Desde o início do ano, 12 casos da doença foram confirmados na capital. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta ontem para que o classificou de propagação explosiva do zika vírus no continente americano. Por isso, as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti exigem que os turistas tomem algumas precauções ao viajar para o Nordeste. É, e de acordo com o Ministério da Saúde, 86% dos 4.180 casos suspeitos de microcefalias registrados até agora foram naquela região. Apesar dos dados alarmantes nas agências de turismo, a procura por passagens para os estados mais atingidos não reduziu. Além de estar de férias, Silvia embarca para levar a filha Celita para visitar os parentes em Fortaleza. Ela sabe da epidemia de dengue, chikungunha e principalmente dos casos de microcefalia associados ao zika vírus no Nordeste. Mas nem cogitou mudar a viagem. A gente se previne com repelente porque de qualquer forma a gente está sujeita a pegar dengue aqui também, né? Porque a gente também tem muitos locais em Novo Hamburgo, aqui em Porto Alegre também, que são suscetíveis, né? Devido a ter casas abandonadas, terrenos vagios. Elas não são as únicas. Tanto a Associação Brasileira de Agências de Viagens como o Sindicato das Empresas de Turismo do Rio Grande do Sul não registraram impactos negativos nas vendas de pacotes para os estados de maior alerta, como Pernambuco, Paraíba, Bahia e Ceará. O que não quer dizer que os passageiros não estejam preocupados. Nesta agência, nenhum pacote foi cancelado, mas vários clientes solicitaram informações por causa das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Eles ligam, perguntam, verificam como é que está, se teve algum caso de passageiro naquele destino e a gente procede com as informações, usar repelente, né? Porque até o momento as agências de viagem, as companhias aéreas, não existiu, não está havendo uma restrição. A Secretaria de Saúde do Estado alerta que desde o primeiro registro, em 2007, é depois do carnaval que começam a aparecer os casos autóctones de dengue. Ou seja, as pessoas voltam de viagem e são picadas pelos mosquitos, que passam a contaminar outras pessoas. Se não pode adiar a viagem, então tem que se proteger mesmo, né? Usar roupas de mangas compridas, pernas compridas, passar o repelente adequado para gestantes de 4 horas, usar tela nas janelas, usar mosqueteiro, né? E evitar as óias mais quentes do dia. Katlin está levando um artigo de primeira necessidade para ela e o filho durante as férias no Nordeste. Estou levando repelente para adulto, para criança especificamente e repelente protetor. E o Conrado também aprendeu uma lição importante para combater o Aedes. Eu sei que ele bota os ovos na água parada e não pode deixar pneus com água, nem garrafas com água e nem potes e vasos com água. O sol vai predominar na maior parte da tarde em Porto Alegre, mas pode chover em áreas isoladas até o final do dia. Faz 30 graus. Em Novo Hamburgo, muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em alguns pontos. As máximas chegam a 28 graus. O sol aparece entre nuvens em Tramandaí. Os termômetros marcam 27 graus. E nas saídas de Porto Alegre, o trânsito já é intenso para o feriadão de navegantes. Segundo a Concepa, entre hoje e amanhã, pelo menos 120 mil veículos devem deixar a cidade Porto Alegre rumo às praias do litoral norte. A Polícia Rodoviária Federal, a Brigada Militar e o DETRAN realizam nova operação viagem segura. Sem maiores preocupações com o tráfego na freeway, muitos moradores da capital vão se deslocar de ônibus para as praias, onde também tem gente voltando. No começo da manhã, 60 carros por minuto já deixavam Porto Alegre pela freeway na altura do centro de treinamento da Polícia Rodoviária Federal. Para alguns, a folga é maior porque emendam a segunda-feira até o feriado de navegantes. Também tem festival de música em Atlântida e é fechamento de mês, com troca de período de férias. São esperados 120 mil veículos na freeway em direção ao litoral entre hoje e sábado. E não só de brasileiros, porque a troca de quinzena também movimenta os turistas argentinos. Por isso também é esperado movimento no sentido contrário de quem deixa o litoral. Só aqui na BR-290, no trecho de Eldorado do Sul, em direção à Argentina, são esperados mais de 20 mil veículos. O DENIT atrasou a retomada do recapiamento e conservação no trecho pela manhã. Mas o trabalho até sábado deve causar congestionamento. E a pista irregular e simples aumenta o risco no caso de imprudência. Os argentinos têm a fama de correrem, eles alegam que no país deles podem andar mais rápido, mas estando no nosso país, respeitar a lei brasileira, muitos estão sendo flagrados acima da velocidade, estão sendo multados e só podem deixar o país após o pagamento da multa. Até como dica para algum argentino que estiver vendo o programa, consultar o site do DETRAN. Lá tem uma página em espanhol que explica como ele pode consultar e pagar seus débitos. O mais importante, o começo da importância, que tudo é importante, é revisão veicular. Não sai com o carro sem condições, pneu murcho, pneu careca, falta de combustível. São centenas de veículos flagrados na freeway ao longo do ano, sem combustível. Sabes que tem um posto só para ir para o litoral e as pessoas esquecem de abastecer. Falta de água, falta de óleo, superaquecimento, lentidão que deve ter final da tarde, sexta, sábado pela manhã, torna o carro mais aquecido e pode dar superaquecimento, logo o pau fica parado. Por isso tem que ter o carro, ver a água, ver o óleo para não correr esse risco. Com isso, a tendência é que a viagem seja tranquila. E o mais importante é o comportamento do motorista. Não ficar trocando de faixa, não exceder o limite, não ultrapassar em local proibido se for pista simples. E primordial, atenção. Na rodoviária, o incremento da procura por passagens foi somente 5% maior do que em um final de semana normal. Os ônibus extras serão decididos conforme a demanda. Conforme vai havendo uma procura maior, eles vão colocando mais horários extras. Então, aqueles horários normais, geralmente, já estão lotados desde o começo da semana, porque as pessoas compram as passagens com antecedência. E para quem vai descansar, nem o clima importa. Se chover, daí vai com chuva mesmo. O importante é estar lá. Termina nesta sexta-feira o prazo de pagamento da primeira parcela do IPVA para quem escolheu dividir a quitação em três parcelas. A segunda terá que ser encaminhada até 29 de fevereiro e a terceira até 31 de março. Depois disso, o Estado aceitará somente o valor integral. Quem está sem receber multas há três anos garante 15% de desconto. Há dois anos, 10. E há um ano, 5%. A tarde vai ser parcialmente nublada em Caxias do Sul. Faz 26 graus. Em Passo Fundo, o sol aparece entre nuvens, com pequena chance de chuva. A temperatura é de 28 graus. Mesma condição em Injuí, que terá máximas de 30 graus. Veja daqui a pouco o desemprego em Porto Alegre. O sol apareceu forte pela manhã em Uruguaiana, mas à tarde a chuva deve avançar. Faz 30 graus. Em São Borja, também pode chover em áreas isoladas. Os termômetros marcam 29 graus. Mesma temperatura em Alegrete, onde a previsão é de tempo encoberto. O indicador utilizado no reajuste da maioria dos contratos de aluguel teve alta no começo do ano. A variação do índice geral de preços do mercado passou de 0,49% em dezembro para 1,14% em janeiro. Conforme a Fundação Itúlio Vargas, a inflação ao consumidor foi puxada principalmente pelos preços do grupo Educação e Leitura. Já os preços ao produtor sofreram o impacto da alta de matérias-primas. No acumulado dos últimos 12 meses, o IGPM registra a variação de quase 11%. 31 pessoas deixaram o mercado de trabalho em Porto Alegre no ano passado. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, o desemprego na região metropolitana apresentou o maior crescimento desde 1993. Estou fazendo uma correção. Foram 31 mil que deixaram o mercado de trabalho. E a taxa chegou a 8,7%. Mas quem busca uma vaga de trabalho vive um drama, que não é retratado em dados estatísticos. A análise simples dos números parece não traduzir o impacto na vida de quem perdeu o emprego. É o caso de quem busca uma recolocação. Acho que agora também é difícil de achar, até mesmo por causa da crise. Passo faculdade, né, e é bem caro, então pra mim tá bem complicado. Agora eu tô procurando tanto estágio quanto emprego de carteira assinada, né. Em anos anteriores, as pesquisas demonstravam que os mais jovens eram os primeiros a serem dispensados. Mas o estudo atual mostra que agora os mais afetados são pessoas com 40 anos ou mais, chefes de domicílio e homens. A gente pode reconhecer nesse perfil sociodemográfico indivíduos que têm um nível de renda um pouco mais elevado do que a média do mercado de trabalho. Conforme a pesquisa, os setores que mais demitiram foram a indústria de transformação, com redução de 11 mil vagas, e o comércio, com diminuição de 6 mil postos de trabalho. Em 45 anos no mercado gráfico, Evandro tinha, no ano passado, 19 funcionários. Hoje, tem apenas 8. Eu fiquei com os melhores, os maiores salários, mas já tô pensando em reduzir mais ainda, porque não tem volume de serviço e de faturamento pra conseguir manter o negócio. Então, pra eu não quebrar, a única forma é reduzir custo. Nesta outra empresa, há seis décadas no mercado, o quadro de funcionários diminuiu 20%. O gerente sabe que em 2016 não vai ser possível recuperar as perdas. Não temos uma perspectiva positiva pra este ano e nem pro ano seguinte, pra ser bem honesto. E vamos manter os custos cada vez mais enxutos. Mas nós não vamos fazer nenhum tipo de novo investimento. Em um contexto de recessão econômica, provavelmente o mercado de trabalho vai continuar se deteriorando e o desemprego se elevando. Uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo apontou a cidade de Porto Alegre como a segunda capital mais criativa do país. E isso é uma ótima notícia, porque nesses tempos de crise, a chamada economia criativa é uma das atividades que mais vem crescendo. Foi em 2004 que Giana criou, junto com outras cinco artesãs, o grupo Artimania. O objetivo era reunir as habilidades de cada uma e produzir de forma colaborativa. Hoje fazem bolsas, aventais, enfeites, bonecas. Tudo a partir de material doado. Mas um elemento é essencial para a confecção desses produtos. A gente tem que usar totalmente a criatividade, tanto para começar a fazer, para comercializar, para todos juntos estarmos em sintonia para começar a pensar, a bolar, a ver a aptidão de cada um, como é que vai ser feito aquele produto. Então tudo existe dentro do nosso grupo, do nosso produto, uma criatividade. O trabalho do grupo Artimania é um exemplo de iniciativa da chamada economia criativa. O conceito engloba atividades que envolvem criação e inovação. Trata-se de uma alternativa de emprego e renda. E para esta economista é uma oportunidade de crescimento diante da crise econômica. Assunto que debateu na primeira edição do projeto São Judas em Pauta. São atividades que têm um crescimento muito grande no mundo todo. A economia criativa, especificamente, ela cresce a taxas maiores do que o PIB mundial. No Brasil, essa taxa, apesar de maior do que o crescimento do PIB, ainda é menor do que o resto do mundo, o que significa que ainda há muita oportunidade aqui. E porque é um novo modo de agir. Ela está muito vinculada a um novo comportamento humano. É que cada vez mais as pessoas buscam produtos e serviços personalizados e se interessam por boas ideias. Por isso, o trabalho das artesãs do grupo Artimania tem tudo para dar certo. Ter uma atividade criativa é mais do que isso. Por ter um grau de customização, por ter a questão das mãos do humano colocado ali. E Diana concorda que mesmo em tempos de crise, as perspectivas são animadoras. Não senti nada diferente nesse ano de crise no fato de perder as vendas ou a produtividade. Foi tudo tranquilo e vamos esperar que a economia criativa, junto com a economia solidária, tudo a gente consiga avançar nessa nova proposta que está surgindo de um novo meio de se trabalhar. As alternativas para superar a crise econômica e a distribuição mais equilibrada dos impostos entre União, Estados e Municípios é o tema central da Assembleia de Verão dos Prefeitos Gaúchos. Durante o encontro realizado em Torres, no Litoral Norte, a FAMURS assinou um termo de parceria com o Tribunal de Contas do Estado para qualificar a relação com os municípios. O TCE também anunciou a criação do Gabinete das Cidades, com técnicos especializados para atender exclusivamente as demandas das prefeituras. Tarde parcialmente nublada e possibilidade de chuva em Santa Cruz do Sul faz 26 graus. Amanhã foi ensolarada em Santa Maria, mas a tarde pode chover. A temperatura fica em torno dos 28 graus. Clima semelhante em Cachoeira do Sul, onde as máximas chegam a 30 graus. Veja a seguir. Amanhã é o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. E esse tipo de leitura não é só para crianças. E também, campanha ajuda a impedir o fechamento da UTI neonatal do Hospital Universitário São Francisco de Paula, em Pelotas. E esse tipo de leitura não é só para crianças. Amanhã foi de céu claro em Bagé, mas a previsão é de muitas nuvens à tarde e possibilidade de chuva. Faz 30 graus. Em Pelotas, tempo encoberto. Também pode chover. Os termômetros marcam 28 graus. Em Rio Grande, céu parcialmente nublado. A temperatura fica em torno dos 27 graus. Representantes aduaneiros do Brasil e do Uruguai assinaram um documento que reconhece o programa brasileiro de operador econômico autorizado entre os dois países. O objetivo do acordo é incrementar o comércio exterior entre os países do Mercosul. Com a assinatura do plano de trabalho, será possível aumentar a eficiência na segurança de operações comerciais e do controle aduaneiro entre o Brasil e o Uruguai. Documento semelhante já foi assinado com autoridades da Argentina. Vamos falar de esporte aqui no Canal Aberto com o Farid Gebrano Filho. Boa tarde, Farid. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Marcelo. Começa o gauchão, então, final de semana. Começa o gauchão sem a prenda, né? Por enquanto, só o gauchão, né? Só o gauchão. Vamos a ele, então? Vamos. Vamos lá. Então tá. Começando falando, então, Marcelo e telespectadores do Canal Aberto, a respeito do gauchão. O Grêmio, no domingo, 5 da tarde, joga contra o Brasil de Pelotas no Centenário. Na verdade, é Brasil e Grêmio, porque o mando de campo é do Brasil, mas o Bento Freitas ainda não está liberado. O jogo vai ser no Centenário, em Caxias do Sul. Domingo também, mas às 7h30 da noite, o Inter enfrenta o Ipiranga de Erechim, jogando aqui em Porto Alegre, no Ubera Rio. Atenção para o horário. 7h30 da noite. Destacando que três times serão rebaixados este ano para a segunda divisão, que será realizada ano que vem, em 2017. Saímos dos gramados e vamos para as quadras. Pela Superliga Masculina de Vôlei, três times gaúchos enquadra nesta quinta. O Bento Vôlei em Casa perdeu para o Taubaté por 3x7x2. O Canoas também perdeu em Minas Gerais para a equipe do Cruzeiro por 3x7x1. A única vitória veio com o Vôlei Sul, que derrotou o São José por 3x2. E agora o destaque é o Circuito Sesc de Verão. Puxa o fôlego, porque você vai precisar de muito fôlego. As três etapas locais do Circuito Verão Sesc de Esportes acontecem neste final de semana em 11 cidades gaúchas. A estimativa é que pelo menos 12 mil atletas estejam presentes nesta 15ª edição do evento. E neste sábado acontece mais uma edição da Travessia Torres Tramandaí-Sesc, a tradicional prova de corrida pela beira da praia, que vai mobilizar todo o litoral norte do Rio Grande do Sul num percurso de 81 quilômetros. E lembrando que amanhã... Só lembrando que amanhã tem TVA Esportes a partir das duas da tarde aqui na TVA. Agora nosso assunto é leitura, porque esse hábito muitas vezes inicia na infância. E para a maioria das pessoas, os primeiros livros são as histórias em quadrinhos. Mas os gibis não fazem parte da vida só dos pequenos. Muitos adultos mantêm o hábito de ler os gibis. É, e aqui no Brasil, dia 30 de janeiro, é dedicado a este formato de leitura. Veja na reportagem da TV Cultura do Vale, nossa parceira em Montenegro. Você deve conhecer a Turma da Mônica, né? O grupo de amigos está em 86% das casas brasileiras e faz parte do universo literário das histórias em quadrinho. Os livros são os preferidos do público infantil. Mas não são somente as crianças que adoram os gibis. Muitos adultos mantêm o hábito de ler esses livros. Toda essa leva de filme de super-heróis, se tu analisar, eles têm a violência, a parte da violência um pouco mais amenizada. O Demolidor, que foi o primeiro que apareceu, surpreendeu por isso, por ter a trama mais adulta mesmo. Tu poder ter um pouco mais de violência e tu poder ter um pouco mais de termos e a história um pouco mais carregada. E aí pegou os adultos, né? O que eu acho mais legal é que eu conheço um monte de gente que acompanha, gosta e não faz a menor ideia de que aquilo vem de uma história em quadrinhos. O Verza lê histórias em quadrinho desde a infância. Além de um passatempo divertido, as HQs influenciaram o chargista na escolha da profissão. Eu desejo desde criança e quando eu comecei a procurar uma forma de trabalhar, de ganhar uma grana e tal, eu acabei descobrindo que as histórias em quadrinhos eram uma linguagem que eu poderia oferecer e praticar, né? No começo é como uma paixão. Eu sempre gostei muito de ler quadrinhos, no meio da minha infância, é isso. E foi quase que automático, assim, foi uma coisa meio natural. As histórias em quadrinhos surgiram no Brasil no século XIX, mas antes já apareciam em forma de charges e caricaturas. Foi no dia 30 de janeiro de 1869 que o primeiro UGB foi publicado no Brasil e desde então o sucesso só vem aumentando. Por isso, essa data foi escolhida para celebrar esta arte no Brasil. Agora saúde e solidariedade. A UTI neonatal do Hospital Universitário São Francisco de Paula de Perlotas é referência para as cidades da região. Mas no ano passado passou por graves problemas financeiros e esteve perto de fechar as portas. Diante dessa situação, a mãe de um menino que recebeu atendimento na UTI teve uma ideia. Para ajudar a arrecadar fundos para o hospital, ela criou com a ajuda de uma amiga fotógrafa um calendário 2016 com fotos de crianças já atendidas pela instituição. Confira na reportagem da TV UCPEL. No Hospital Universitário São Francisco de Paula, a UTI neonatal tem 10 leitos e 8 deles atendem pelo Sistema Único de Saúde. Essas vagas são muito importantes para a comunidade da região, já que só existe mais um hospital com UTI neonatal em Pelotas. Saiu no jornal que a UTI estava com dificuldade, que estava com risco de fechar. Eu resolvi trazer essa ideia. A ideia da Fabiane fez nascer o projeto Pequeninos do Chico. O vínculo, na verdade, nasceu quando ele nasceu de 7 meses e precisou da UTI, né? Aí ele ficou dois meses entre a UTI, CEM e o hospital. Então foi aí que eu criei esse vínculo com o hospital, com a UTI de lá. O Pequeninos do Chico é um calendário, com fotos de crianças que já passaram pelos cuidados da UTI neonatal. Todo o dinheiro arrecadado com a venda desses calendários é destinado para esse setor do hospital. Foi com a ajuda de muitos voluntários interessados pela causa que o projeto se tornou realidade. A gratidão é a palavra que define, assim, o porquê que eu decidi aceitar fazer esse trabalho voluntário. A Jennifer é a fotógrafa responsável pelos registros que ilustram o calendário. É lindo de ver, assim, como eles são guerreiros, chegaram até, né, passar por tudo o que passaram e continuaram bem faceiros. É para segurar o cuidado dos próximos bebês que vão precisar da UTI neonatal que o Pequeninos do Chico foi criado. Para garantir que os recém-nascidos possam correr e brincar por aí, como o Vicente. Se você quiser ajudar essa campanha, os calendários custam 30 reais e podem ser adquiridos pelo site pequeninosdochico.com.br. E na segunda-feira, o assunto aqui no canal aberto será o carnaval de rua que está movimentando a Cidade Baixa em Porto Alegre. Também vamos falar sobre as ações no Estado para prevenir o mosquito Aedes aegypti. Uma boa tarde. Boa tarde. Até segunda.